Música Bem vindos a Mais Chupa do Prespecial No programa de hoje a gente vai do céu ao inferno Com duas revistas que foram lançadas recentemente ou não Aqui no Brasil pela Panini Que é a Valkyria, Jane Foster Valkyria E a outra é do Miles Morales, o terceiro volume do Miles Morales Que eu comprei pela Amazon e eu estou esperando chegar e não chega nunca É sempre aquela lentidão eterna Esse Valkyria mesmo, ele já foi lançado já faz um tempinho Acho que pela capa aqui Ele está indicando como lançamento em dezembro de 2020 Só chegou agora em fevereiro de 2021 Então comprar pela Amazon tem suas vantagens Às vezes um preço mais barato Às vezes em momentos de pandemia que eu não estou indo na banca Ela chega em casa Mas em outros momentos demora uma vida Bem resolvi fazer as duas Eu estava meio com... faltando revistas da Marvel Já faz... ou pelo menos de lançamentos que eu não estou... Que não está chegando Então peguei Valkyria e o Miles Morales para ser um jogo rápido E aí eu li, comecei a ler Miles Morales E ela tem as edições 11 a 15 Do personagem, o roteirista Al-Sala de Ahmed Com desenhos de várias pessoas E basicamente a gente tem dois arcos E mais um one shot que dá um prenúncio para o próximo arco E é uma revista desastrosa Uma revista horrível Tanto em arte, uma arte muito ruim Eu devo colocar algumas imagens aqui Mas também o texto... o texto é a pior coisa A arte, de certa forma a gente releva, tenta ver pelo artista Mas se o roteiro é ruim Para mim a arte acaba... acaba não ajudando E a arte é mais ou menos As coisas só vão de mal a pior O que a gente vai acompanhar, como eu disse São basicamente dois arcos O primeiro com o Miles encontrando o gatuno O tio do Miles voltando ao crime Ele teve um momento lá que o Miles foi sequestrado Então o gatuno, ele voltou a ser Pegou a roupa dele de volta Para ajudar o sobrinho Mas por causa disso ele teve que fazer um acordo E nesse acordo ele acabou precisando fazer novos trabalhos Um desses trabalhos era matar o grande vilão Um dos reis do crime do Brooklyn Que é aquele carinha... é o Ultimato Ele foi contratado pelo Ultimato para assassinar um cara Enfim, não importa porque é tudo muito genérico O Ultimato é um vilão que foi criado agora pelo Saladinho iMed Que tem a roupa e as armas de várias carinhas dos Vingadores do universo 1610 Que inclusive já enfrentou o Miles no arco passado E agora ele está aí para ameaçar todo mundo A grande revelação dessas seis edições É que esse cara, esse vilão Esse Ultimato Ele falou que todas as roupas Todos os poderes que ele tem As armas que ele tem Ele trouxe de outro universo que ele roubou Nessa realidade paralela E quando volta para o universo original dele Que é o Meio Meia O universo Prime Que eu me recuso a chamar de Prime Esse universo Meio Meia Existiam algumas pessoas com traços de energia Desse universo De onde ele tinha roubado esses itens Que é o 1610 A gente descobre que o universo 1610 ainda existe Ele não foi mesclado Pelo menos Durante as guerras secretas Por algum motivo Toda a Nova Iorque do Miles Morales Foi integrada nesse novo universo Menos Ou Uma sombra dessa Nova Iorque Foi integrada no universo Meio Meia Enfim Ele traz esse elemento Para trazer o universo 1610 novamente A existência Ao mesmo tempo Que ele tenta resolver Uma questão De que o Miles Morales Não lembra Que ele é Desse outro universo O Miles Morales O único que deveria lembrar Desse fato Porque afinal Ele é um dos únicos sobreviventes Da destruição dos universos Mas enfim Esses são elementos Que foram completamente ignorados E esquecidos A história Todo esse arco As seis edições Ele enfrentando Ele brincando de videogame Para atravessar Nova Iorque Enfrentando o Rino Enfrentando o Duende Verde O Duende Verde do universo 1610 Enfrentando Vários personagens E tendo participações especiais Ela é completamente ignorável Ela pode ser pulada A única questão mais interessante É essa Falando desse Da existência desse universo E que Quem fica afastado demais Do universo De origem Acaba esquecendo Da existência daquele universo É uma explicação tirada Do nada Tirada Inventada Do nada Que não faz o menor sentido Mas que enfim O Saladinho Inventou Eu estou falando Estou falando mal Mal desse autor Mas ele tem coisas boas O problema é que Com Miles Morales Ele está fazendo um trabalho Horrível Outras coisas divertidinhas Nasceu a irmã do Miles Que é uma garotinha E o Gank Ele esqueceu de fazer a teia Não perdeu Não tem mais Os Os componentes Para fazer a teia Do Miles Então o Miles Ficou sem teia Pelo menos No modo ideal Ele ficou sem teia Porque no fim Ele nunca ficou sem teia Ele sempre falou Ah, está acabando a teia Está acabando a teia Vou ter que pegar o metrô Mas a teia dele No fim nunca acabou Ele pediu para o Peter Enfim Ah Vou ter tão triste Eu gosto tanto do personagem Ele está num momento Tão bom Assim No multimídia Ele teve um jogo Que foi lançado Ele está com As animações Em produção Ou aquela que fez sucesso Em 2018 Ganhou o Oscar Mas Nos quadrinhos Ele está Num Horrível Bem, vamos falar então Do céu Do céu Da melhor coisa Desse vídeo Que é o Valkyrie A Jane Foster Valkyrie O segundo encadernado No fim De todas as coisas Com roteiros do All Ewing Que é um nome Bem ruim de falar Com Jason Aaron Toron Grumbach Todos eles Eles participam De uma edição Ou de outra Eu não sei exatamente Qual Por causa daquele Daquele formato Que a Panini Publica Em algumas Alguns encadernados Outros Ela está Modificando E Caracterizando melhor O que cada artista Faz Quem Que artista Trabalha Em qual edição Mas enfim Esses três roteiristas Junto com Peri Pérez Cafu Ramon Rosana E o Jesus Arbutov Trazem essas Cinco edições Edição 6 a 10 Da mensal Da Valkyrie Que infelizmente Foi cancelada Nos Estados Unidos Existiu até As solicitações Da edição Número 11 e 12 Mas elas foram Elas devem ter sido Até feitas Mas elas não foram Para a banca E Provavelmente Por baixas vendas Reflexo Da Covid-19 Enfim É uma pena Porque é uma edição É uma personagem Bem interessante A forma como Esses roteiristas Estão trabalhando E estão desenvolvendo Estavam desenvolvendo A Jane Foster Bem Para quem não sabe Jane Foster Era a Thor Ela perdeu Essa característica De Thor O martelo E ela virou A nova Valkyria A única Valkyria Que todas elas Foram mortas Na Guerra dos Reinos Aqui Nesse segundo encadernado Ela está trabalhando Já Num lecrotério Como assistente Afinal Ela é médica Mas ela não pode Aparecer tanto Como a médica Proeminente Que ela é Então Ela foi trabalhar Num lecrotério Também tem tudo a ver Com os poderes De Valkyria De ver a morte Das pessoas E aí logo Nas primeiras páginas Um morto Ele é reanimado E esse primeiro arco Vai trabalhar Justamente Com a morte A morte Está morrendo Pois é A morte Aquela entidade Que mata Todas as pessoas Na verdade Que traz o equilíbrio Da existência Na realidade Em que a gente vive Ela está Sofrendo De uma maldição Ela está Para morrer E por ela Está para morrer Isso pode causar A destruição Do próprio universo A não morte Pode causar A destruição Do universo E a Jane Foster Faz um grupo De super heróis Ela reúne um grupo De super heróis Bem B Para resolver A situação Além do Dr. Estranho A gente tem A enfermeira noturna O cardíaco A doutora Faiza Hussein Com a Excalibur E o doutor Whitman Knapp O Witch Que já trabalhou No grupo Lá no super grupo Espada São esses daqui Sinceramente Eu não lembro De nenhum deles Eu lembro Da enfermeira noturna Obviamente E do cardíaco Porque ele Ele é do elenco Do Homem-Aranha Mas fora isso Não lembro De nenhum desses outros Mas funciona Sabe Quando você tem Um roteirista bom E que sabe Aonde quer chegar Ele Tem um desenvolvimento Legal Da história Mesmo ela sendo Com personagens Desconhecidos O All Ewing Aqui Ele consegue trazer Diferenciação Para personagens Que você não conhece Carisma Para personagens Que você Não está nem aí Porque é um Mero transeunte No meio da história Enfim São bons roteiristas E o Não sei Saladinho Arrmet Por mais os morales Eu vou ter uma impressão Muito ruim dele Enfim Eles vão lá Tentar salvar a morte E aí esse arco Ele vai se desenvolver Nessa Nessa pegada A segunda O segundo arco Que vai tomar O resto do encadernado As edições 8, 9 e 10 Ele poderia ser Até maior Ele poderia estar Numa Numa mega saga Ou pelo menos Numa saga contida Da Valkyria Mas em mais páginas Ou encadernado inteiro Seis edições Seria Seria interessante Porque ela vai trazer Uma história Sobre A destruição completa O Oblivion O que ocorre É que um deus Ele ressuscita Uma outra entidade Que tinha sido Que tinha morrido Há muito, muito tempo atrás Antes Até da existência Dos deuses Aqui só para vocês verem A primeira página Acontece isso A identidade Desse deus Que ressuscita Essa criatura Ela vai ser revelada Ao longo da história E tudo isso Vai trazer Uma outra entidade Que é O nada absoluto A antivida Eles colocam Como antivida Provavelmente O All Ewing O Jason Aaron Devem ter lido Muito Os Novos Deuses Da DC Do Jack Kirby Porque eles trazem A equação antivida Não como equação Mas como uma entidade Uma criatura Um ser É difícil definir Mas um ser Que existe Antes de tudo E por existir Antes de tudo Ele traz A destruição completa Os deuses Os deuses nórdicos Antes dos deuses nórdicos Tinham criado Uma forma De conter Essa Essa coisa Mas Esse outro deus Tentando O domínio E retomar Asgar Ter o domínio De Asgar Criar Essa ideia De dominar o mundo Ele tenta Pegar o poder Esse poder Mas é um poder Que ia consumir Ele inclusive Bem interessante Tem participação De alguns Vingadores Aqui Vários personagens Do universo de Asgar O Thor E tal Eles estão Eles fazem participações Importantes na história E que como eu disse Daria para se prolongar Por mais três edições Sem prejuízo nenhum Eu ia gostar bastante Mas terminou Essas três Terminou de uma forma Até que não apressada Mas Foi Como eu disse Daria para se prolongar O problema é que Bem Termina essa Essa edição Número Número 10 E esse encadernado Ele encerra Ele encerra a fase Da Valkyria Porque a revista Foi cancelada É uma pena Uma pena Mesmo Gostei Da personagem Acho que vale a pena Dá para encontrar Isso aqui na Amazon Dá para encontrar Em bancas Talvez Mas dá para encontrar No site da Panini Então a gente se vê No próximo episódio Como eu falei da Amazon Tem o link da Amazon Qualquer compra na Amazon Vai ajudar bastante o canal Mas comente aqui Se vocês gostaram Não gostam Gostam do Miles Morales Dessa fase Do Miles Morales Não gostam A gente conversa Comentários Conversem também Sobre a Valkyria E esse momento Da Jane Foster Como Valkyria Todos São vários motivos Para a gente conversar Nos comentários Enfim Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Assinem o Chapado Presto Facebook Me sigam no Instagram No Robo Presto Gaud Também acompanhem O Fortaleza Quântica Que é um podcast Que eu gravo Com dois amigos meus Mas de vez em quando Tem alguns convidados A gente fala sobre Vários temas Sobre quadrinhos Cinema E séries de TV também E são programas maiores Porque são programas de áudio Então dá para desenvolver Bastante Essas ideias A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E são programas de áudio E são programas de áudio Tchau Obrigado.